Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Amor, eu sei, já tenho. Mas eu quero um pouco mais. Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Eu tenho que lutar de após de contra o pecado. Mas o seu amor, eu sei, já tenho. É o que me leva um pouco mais. E a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as asas e sorrões. Quero permanecer fiel a ti até o fim. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que não quero é se faço. Eu não sei por que eu sou assim. Mas enquanto não sei por que eu vou me deixando transformar por esse seu amor. Que a cada dia me renova e me molda mostrando que eu posso sim ser melhor. Sabe, Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto. Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo. O seu amor, eu sei, já tenho. Mas eu quero um pouco mais. Só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Eu tenho que lutar de após de contra o pecado. E a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as asas e sorrões. Quero permanecer fiel a ti até o fim. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que não quero é se faço. Eu não sei por que eu sou assim. Mas enquanto não sei. Vou me deixando transformar por esse seu amor. Que a cada dia me renova e me morra. Mostrando que eu posso sim ser melhor. Dá-me, Senhor, com ânimo pra enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a ti até o fim. Pra que naquele dia eu te encontre, te abrace e mostre o que o seu amor fez por mim. No programa de hoje, quero muito que a gente abra a palavra juntas e medite sobre o amor de Deus por nós. Você sabe o quanto você é amado? Você sabe o quanto o amor de Deus pode fazer o que você não pode fazer? O amor de Deus é o nosso foco hoje, na nossa reflexão. Vamos nos alimentar desse amor. Vamos nos nutrir desse amor. Vamos começar esse mês com essa palavra revelada sobre o amor de Deus por você. Medita comigo nesse amor. Pensa comigo nesse amor. Guarda comigo esse amor. Busca, permanece nesse amor de Deus. E você vai ver, as outras coisas serão acrescentadas. Vai ser grande bênção, então, abrir a palavra do Pai com você e meditar nesse amor, que é o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Convido o pessoal, então, para estar acompanhando pelo YouTube, também pelo nosso canal da Boas Novas. Nós temos aí o site www. E o YouTube, que você pode, depois que o programa rodar na programação, ele vai para esse canal no YouTube. Mas você pode, no site, acompanhar a programação toda da Boas Novas e também o Espaço Feminino. Agora, no horário de 3h30, hora de Brasília, www.boasnovas.tv. Você assiste o programa ao vivo e a reapresentação às 6h da manhã, pelo site www.boasnovas.tv. Quero lembrar também da nossa página no Facebook. Grande bênção saber que você está ali, podendo compartilhar com a gente, trocar com a gente, mandar seu testemunho, seu pedido de oração, estar acompanhando aí toda a produção do Espaço Feminino. É grande bênção. Então, é só acessar aí o Espaço Feminino e entrar na nossa página no Facebook. Olha, você que está fazendo aniversário hoje e está celebrando esse dia maravilhoso, grande bênção para você. E nós vamos deixar com você essa preciosidade da palavra do Pai para o seu coração. No vídeo, o seu presente, 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor, não há medo. Esse amor aí é o amor de Deus por você. Ao contrário, o perfeito amor, que é o amor de Deus, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo e Deus não trabalha com castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor do Pai. Por isso é que nós vamos meditar nessa palavra sobre o amor do Pai. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Felicidades. Vamos combinar então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem um encontro aqui no Espaço Feminino para, nesse tema, abrir, abrindo a palavra, nesse tema, crescer em fé. A gente vai abrir a palavra e meditar nos conteúdos dessa palavra do nosso Pai. Eu aguardo você daqui a pouquinho, depois de um pequeno intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.